Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A forte chuva que atingiu Itapes já elevou o nível das sangas e arroios da cidade. Na Vila Nova, o local conhecido como Ilha, já está com a água quase cobrindo a ponte e chegando na porta das casas. O arroio Teixeira já está com o nível considerado de alerta e os moradores estão apreensivos. O nível da água está quase atingindo o duto que serve como segurança para casos de enchente. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU. Pague o IPTU. Pague o IPTU.